Que a treta comece! Eu tenho um grande refugiado. Ha! Grandes faladores. Vocês estão com sorte porque minha tropa teve uma baixa na batalha com o General Spyro. Senão vocês não teriam uma chance contra a gente. Sim, Tudududu, se você está assustado, então é hora de se esconder atrás de mim. O Uriudo, cara, ele é louco. Ele é louco mesmo. Ela é assustada, eu, por favor. Você é um dos que deveriam estar se esconder atrás de mim, Uriudo. Ele é o Healer, cara. Ah, me faça não ser o melhor. Ele é o Healer, mas ele gosta da... 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 Ele é o Healer. Olha! Ele já está se mexendo sozinho. Isso que é bonito de saber. É... Vamos ver como é que é o meu campo de batalha. Ele é o Healer. Ele tem o Healer. Ele tem o Healer. Outro... Meio de um Healer. Meio de um Healer. E ele é o Healer. É fácil, não é que eu acho, cara. O time dele está bem dividido, não vejo bem dividido não, está centralizado, vou ter que tomar cuidado com os meios, o Prist nem tanto, mas os outros sim. Porque esse aqui eu tenho Blaze, Blaze é level 2, pega em 2, o Mestre tem que gastar 5, ele não tem quanto, ele perde 15, ele pode usar 3 vezes, não 10, ele só pode usar 2 vezes, mas não tem que deixar ninguém próximo. Eu tenho que guardar o... Eu tenho que guardar o MF, mas não comei aí. A coisa ficou dando só de 2, 2, 2 pra... Escalonar dano e... Vamos ver se eles vêm pra cima, só botar o líder aqui. É, filha, tá um triângulo ali na cara. É, filha... É, filha, filha... É, filha, filha... É, filha, filha... É, filha... É, filha... Vai ter que ver quando todo mundo aprende skill, fica muito legal, porque... É, todo mundo vai usando as skills... Eu não sabia que ele vinha. Era isso que eu queria pegar. Não espinha que não tinha que ter força. Vou falar para vocês. É fácil. Ele pode até me matar. Um crítico meio louco. Um crítico meio louco aí me mata. Caramba. Caramba. Tem que dar uma segurada comigo. Eu vou dar uma segurada aqui atrás. Porque se esse sniper vier. Vou morrer desse leão. Eu acho que não é uma segurada. Eu não sei. Eu não sei. Você sabe que eu nem me lembro. Eu não sei. 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 a vida dele é porque o dia ainda vem aqui e acaba com ele eu tô tentando meio que equilibrar o level que já falei que não vou brincar quando você não gringa tem apesar que nem nem tá dando para gringar as fases são tão horríveis e realmente eu só vou fazer gring aqui não acho que eu fiz de merda a minha coisinha pode morrer será que ela é morta? é provável que sim e aí e aí o o E aí Nossa é até que ela aprendeu um mesquil mas ela não deu ataque cara o jantar se não tem ataque não adianta E aí E aí E aí E aí Vamos ver a mais gente para chegar perto dele eu tenho um plano ele moda 5 1 1 2 3 3 o sistema de vestão é é perfeito ele pode ir até ali eu tenho que tomar cuidado para não fazer uma formação muito isolada tomar um ritmo a dor o 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 droga droga esse pássaro que quebrou o jogo todo o o nem tanto ele vai ter uma opção ou ele cura o mago ou ele se cura ou ele cura o pássaro o o rio 2 mas ele não contava isso com a fúria do uriudo que perdeu a sua amada o o eu fazendo merda de novo incrível o 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